O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Bola rolando, está valendo. O desafio é enorme. Futebol de alto nível e de alta voltagem. Chegou para fazer o corte. Teremos um minuto de acréscimo. Camisa Capuazzi vai ser substituído pelo jogador. Camisa 22. Teremos uma substituição. Público presente na partida de hoje. 80.314 espectadores. Tentou o passe. Boa bola tocada. Camisa 26. Camisa 9. O juiz olha para o relógio. Camisa 10.314 espectadores. Camisa 10.314 espectadores. Obrigado.